E aí camarada da CP, esses alemão botar o bigode tá com a rajada de lançamento Do Flamengo e TCP, e pro pose eu vim dizer Para de roncar viado, tá na hora de crescer Tá pensando que é quem, pra falar dos meus amigos Tamo em casa pesadão, e você caçando a briga Somos a constelação, ponta a ponta é terceiro Peixão domina uma alta, e o melhor vi lá cozido Alemão gritou socorro, e correu lá pra chateiro Deixaram os cruzinhos no chão, ficaram de caramujo Esse é o papo do Falcão, ao vivo dona Palinha Quero ver botar o bigode no morro da Serrinha Esse é o papo do Falcão, ao vivo dona Palinha Quero ver botar o bigode no morro da Serrinha Nova Holanda tá pegando, dia e noite, noite, dia Te a grata pesadão, do lado do mano crê Do barbante bota a cara, se tenta vai se fuder O Chapol e o Mano Neves, vai picotar o PQT Liberdade pro Flamengo, breve, breve vai chegar A Vila, Vila Aliança, vai terceira a VK A Vila, Vila Aliança, vai terceira a VK Ei JGB da VJ, taca vinte de meiota Essa daqui é pra analfabeto do Pose Do Flamengo e TCP, e pro Pose eu vim dizer Para de roncar, viado, tá na hora de crescer Tá pensando que é quem, pra falar dos meus amigos Tamo em casa pesadão, e você caça na briga Estamos a constelação, com ponta a ponta é terceiro Peixão domina uma alta, e o melhor Vila cruzeiro Alemão gritou sopor, e correu lá pra Xatuba Deixaram os cruzinhos no chão, e caro de caramu Esse é o papo do Falcão, ao vivo dona palinha Quero ver botar o bigode, no morro da Serrinha Esse é o papo do Falcão, ao vivo dona palinha Quero ver botar o bigode, no morro da Serrinha Nova Holanda tá peidando, dia e noite, noite e dia TH tá pesadão, do lado do mano T Do barbante bota a cara, se tenta vai se fuder O chapola e o mano Neves, vai picotar o PQT Liberdade pro Flamengo, breve, breve vai chegar A Vila, Vila Aliança, vai terceira AVK A Vila, Vila Aliança, vai terceira AVK E aí, JGB da VJ, taca 20 de meiota A Vila, Vila Aliança, vai terceira AVK E tá tudo bem